Olá pessoal, seja todos bem-vindo aqui ao canal Fuxico Brasil. Boa noite a todos vocês. Olha só pessoal, temos uma informação para trazer para vocês sobre o Bolsa Família. Atenção aí, o ministro Hélio Dias deu uma entrevista agora recente falando do Bolsa Família. Olha o que ele falou sobre a atualização cadastral, sobre o recebimento do Bolsa Família e principalmente sobre os unipessoais e o que vai mudar novidade no Bolsa Família 2024. E você aí, já parou para pensar o que vai vir daqui para frente? Pois é, fica aqui no canal que a gente vai trazer essas informações para vocês. Eu peço para você que chegou agora aqui no canal, bom dia pessoal, bom dia para vocês. Dá o like aí, não custa nada para você botar a mãozinha para cima, deixa aquele gostei, deixa o seu like aí. Eu já agradeço a presença de cada um de vocês. Gente, eu não vou colocar a imagem dele aqui, certo? A entrevista, por questão de direitos autorais, mas vocês vão escutar o que foi que o ministro Hélio Dias falou sobre a questão do Bolsa Família, atualização e unipessoal, tá bom? Não vou botar a imagem dele, vai botar só uma foto aqui na frente, tá? Peço desculpa, tá? Mas o mais importante é vocês saberem o que foi que ele falou, tá bom? O mais importante é vocês escutarem. Fiquem aqui no canal, prestem atenção o que foi que ele falou, aí vocês vão entender, tá bom? Acompanhem aí agora, valeu galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Acompanhe o que foi que o Hélio Dias falou sobre a questão do Bolsa Família aí. Olha aí. Ele não é um emprego, ele não é, vamos dizer, uma solução definitiva para... Ele é um atendimento social e emergencial. Quero o Brasil que nenhuma pessoa tenha ali uma situação que não tenha condição de comer, de tomar café, de almoçar, de jantar. O que fazer? A preferência do Brasil foi transferência de renda. Ter um cadastro único, esse cadastro é atualizado sempre. Infelizmente, nós tivemos uma situação em que ali se desprezou toda essa rede da assistência, ou seja, não se tinha mais a porta de entrada lá no CRAS, lá no centro de referência da assistência social, passando por todo um critério. se abriu um aplicativo num ano de eleição e ali toma, hoje está comprovado, vamos ser sinceros aqui, em muitos lugares a troca de voto por cartão do Auxílio Brasil, infelizmente. O que justifica alguém que é um servidor público, que é dono de um mercadinho, enfim, que tem renda comprovada, renda em contra-cheque, renda na sua declaração do Imposto de Renda, e ali recebendo 20 mil reais por mês, 6 mil reais, 10 mil reais por mês, e ali recebendo o auxílio de 600 reais do Bolsa Família. Quer dizer, enquanto isso, outras pessoas passando fome. Então, essa reconstrução estamos fazendo com a rede. É fácil, não é fácil. Nós repassamos um recurso, sabendo do trabalho, uma orientação quase sempre é de que se tenha contratações, ali a gente faz a qualificação destas pessoas. Mas veja, teve também situações em que uma mesma família, o nome já diz, Bolsa Família, você tem casos de família de uma pessoa só, tem alguém que perdeu o vínculo por uma razão social. É aquela pessoa que, por alguma razão, está lá, é uma pessoa em situação de rua, é uma pessoa que foi abandonada. Então, essa também vem para o Bolsa Família, até que se tenha uma outra alternativa. Mas tivemos casos em que uma família, ali a mulher se cadastrava do lado, o marido se cadastrava do outro, às vezes botavam um, dois filhos para se cadastrar também separado, como se fosse duas, três, quatro famílias. Quando a gente olha lá, no município, moram numa mesma casa, é uma mesma família. Então, aí não tem jeito, é uma fraude. Tá certo? É uma fraude. E eu chamo a atenção para ter um cuidado, porque agora voltou a rede de fiscalização e controle do Bolsa Família. Nos estudos feitos pela Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, toda essa rede de controle tem municípios que, vamos dizer, tem 10 mil pessoas como beneficiários do Bolsa Família. 6.500 morando só. 65%. Então, não é razoável. Agora, a gente recebeu os dados do IBGE. Pelo IBGE, moram sozinhos no Brasil, 16%. Para a classe mais baixa, o normal é 12%. Normalmente, morar só é um fenômeno da classe média e, às vezes, da classe alta. Então, eu digo isso para mostrar que a gente não pode aceitar fraude. Um milhão de pessoas que fraudam o Bolsa Família gera, num ano, um prejuízo de 8,4 bilhões de reais. Então, se fraudar 8 mil, 8 milhões já é um escândalo, imagine isso. Então, eu quero aqui dizer que nós vamos ter de um lado. O Busca Ativa é, meu querido Luiz Felipe, para garantir as condições de dar a mão, de trazer para o social, a produção que precisa. Alguém, vamos dizer assim, está sendo usado politicamente, tem alguma coisa errada no meu município. O que é que eu faço? Eu apresentei toda a documentação, não tem nenhum, nada errado. Para um, dois, um. É ligação gratuita. Você liga, explica ali a sua situação. Hoje é um call center, para eu ter uma ideia. E ali, a nossa equipe vai entrar em campo. Eita, pessoal, vocês viram aí o que foi que o Elton Dias falou aí, sobre a questão do Bolsa Família. Ele disse que não é um emprego. O Unipessoal não coloca na cabeça que receber o Bolsa Família não é um emprego. E sim, é um benefício que provisório, até você conseguir uma melhora. Foi o que o próprio ministro Elton Dias disse. Vocês aí, concordam com o ministro Elton Dias? Você concorda com o que ele falou? Vocês acham que é isso mesmo? É apenas um benefício? Ou vocês acham que o pessoal acha e bota na cabeça que é um emprego? Infelizmente, a gente sabe que as pessoas se acomodam. O governo está liberando agora o empréstimo, acredita? Mas muita gente vai pegar esse empréstimo para gastar com besteira dentro de casa. Cadê que a pessoa bota na mentalidade? Não, vou pegar esse dinheiro e vou botar um negócio para mim, porque eu quero ter receita. Eu quero ter renda. É isso que vocês têm que colocar na sua mentalidade. Mas a gente sabe que o brasileiro hoje, ele não coloca a mentalidade, ele só pensa em si. Ele está pensando em receber o dinheiro e comprar algo. Não estou dizendo todos. Você aí que está do outro lado, você pode até estar pensando assim. Não, César, mas eu vou botar um negócio para mim. Sim, beleza, ótimo para você. Mas a gente sabe que muita gente não vai colocar. Vai tentar pegar esse dinheiro aí para gastar com outras coisas aí. Mas se for para gastar um caso de saúde, alguma coisa, tudo bem. Eu até entendo. Mas se for para gastar com besteira, gente, coloque a sua mentalidade. Pegue para você colocar um negócio para você. Porque o Bolsa Família, a gente nunca sabe até quando vai. Se um dia o Bolsa Família chegar a acabar, já imaginou como é que vai ficar a situação dessas pessoas que não têm renda, não têm de onde tirar? É isso que eu quero dizer para vocês. Falta no seu objetivo. Analisa bem o que você vai fazer. Aproveita a oportunidade que você vai ter, tá bom? Vocês acompanharam aí o ministro falando aí sobre a questão da atualização, o Bolsa Família, tá bom? É isso aí, galera. Eu espero que vocês compreendam. Se vocês puderem ajudar o canal, peço três coisas. Dá o like aí no canal, se você já está contribuindo, deixando o seu like. A mãozinha para cima. Se inscreva no canal, caso você seja novo. Se inscreva no canal e aperta o sininho em todos. E se puder compartilhar esse vídeo, compartilhe, bota no seu grupo, bota no seu story. Leve essa informação para outras pessoas. Conto com vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Hoje ainda eu vou voltar com outras informações para vocês aí. Valeu e até a próxima.